Que premier lindo de morrer, aqui a gente vira criança, é demais essa loja, tudo quanto é tipo de brinquedos, tem muita coisa linda pras meninas, muita coisa linda pras meninos e pra criançada grande tem coisas bárbaras também, é o prajola que eu descolei, que demais, lindão né? Vem pra cá porque eles estão caprichando, promoção Shop Tool pra todo mundo ficar contente, a criançada realmente vai amar essa loja, é um sonho viu? Tem muitas coisas interessantes e o que mais me chamou atenção, até porque eu tenho um filho e um homem né? É esse autorama aqui, gente, é bárbaro, cadê o controle dele? Onde é que a gente colocou aqui em cima? Deixa eu mostrar pra vocês, a velocidade desse autorama é uma coisa impressionante, ele realmente anda bastante, olha só que máximo, e o legal é que ele é de parede, então pra quem tem pequeno espaço é bárbaro e tá custando quanto? Esse circuito grande nós estamos fazendo a promoção de R$ 3,66 e você pode acontar naquele outro menor, é uma questão de opção. Tá, então esse grande aqui, três parcelas de R$ 66, eles vão dar desconto se você comprar os dois, tá? Tem uma coisa aqui muito gostosa que essa moleca aqui, o nome dela é? A Gak da Estrela. Gak da Estrela, olha que legal, dá pra você ficar brincando muito, isso é joia, a criança não precisa dessas coisas mesmo, tá custando três parcelas de R$ 3,30, baratinho gente. Gente, esses heróis aqui, os meninos adoram, quanto mais feio, mais eles gostam, né? Exatamente. Qualquer um desses você vai vender a três parcelas de? De R$ 6,00. Três de R$ 6,00. São os Moon Cats e os Monsters Fosses. Muito joia, a linha de karaokê, de Rádio Relógio tá bárbara, tem do Rei Leão, tem da Pocahontas, tem do Aladdin, qualquer um desses karaokês, ó, Pocahontas, Aladdin ou Rei Leão, o karaokê tá saindo quanto? Três de R$ 33,00. Três parcelas de R$ 33,00, eu vou terminar aqui nessa penteadeira, que é um sonho pras meninas, tem o banquinho, acompanha todos os acessórios, espelho, bárbara, né? Tá quanto? Tá bárbara, três de R$ 19,90. Três parcelas de R$ 19,90, você tem que voar pra cá, porque essa loja tá muito boa pra comprar, promoção... Nós vamos negociar a prazo, tá, com os clientes do Chaput. Tá fazendo bons negócios, não é isso? Com certeza. E é só até sexta-feira, de segunda a sábado, de 10h às 10h, no domingo do meio-dia até às 8h, no Shopping Ibirapuera, Piso Moema, loja 113, telefone daqui é 543-4065. Tem muito mais esperando por você. Tami, tô aí. Ai, que demais. Vem. Tami. 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 Tami.